O que é o país sério e competente? O que é o país sério e competente? Recebe, na sua maioria, até dois salários mínimos de salário. Então, como resolver esse problema? O PT tem uma proposta. A própria prefeitura construir essas casas, tirando o grupo das empreiteiras. E temos ainda outras alternativas, como o butirão e os lotes urbanizados. Temos também que acabar com o clientelismo, com o favorecimento da distribuição das casas. As famílias inscritas, selecionadas e classificadas, receberão suas casas por merecimento, e não por favor. Vamos acabar com o lucro exorbitante na construção das casas populares. Vamos dar casa realmente a quem merece. A nova Constituição do Federal devolverá aos municípios muitas das prerrogativas que tinham sido caçadas no passado. Uma dessas prerrogativas é o aumento da arrecadação municipal. Ribeirão Preto arrecadou, neste ano, aproximadamente 8 bilhões de cruzados. No próximo ano, arrecadará 66 bilhões de cruzados. Só a eleição de representantes do povo, de vereadores, realmente comprometidos com as reivindicações populares, com os movimentos sociais, poderão participar melhor, discutir este orçamento, na sua aplicação em transporte, em habitação, em educação, em saúde, em tudo aquilo realmente que atenda às necessidades básicas da população. As acusações entre os candidatos. Eu pergunto aos eleitores. O PT sempre denunciou o que há de errado no Brasil. Esses candidatos agora só vêm denunciar em vestes de eleições. Por que lavaram a roupa suja agora? Por que não lavaram essa roupa suja durante todo esse período pré-eleitoral? Por que realmente não denunciaram aqueles envolvidos em corrupção durante todos estes anos? Por isso que achamos que campanha política é o momento de propostas e não de acusações pessoais. Por que votar no PT? Porque o PT é um partido que nasceu das lutas dos trabalhadores, partido que denunciou o colégio eleitoral, denunciou o plano Cruzado, denunciou o plano Bresser, denunciou os cinco anos de Sarney. É um partido que tem uma proposta política diferente dos demais partidos que estão aí, que pensam só no retrocesso, no poder, no domínio e não na reforma das estruturas sociais. A nova Constituição Federal devolverá aos municípios muitas das prerrogativas que tinham sido caçadas no passado. Uma dessas prerrogativas é o aumento da arrecadação municipal. Ribeirão Preto arrecadou neste ano aproximadamente 8 bilhões de cruzados. No próximo ano arrecadará 66 bilhões de cruzados. Só eleição de representantes do povo, de vereadores, realmente comprometidos com as reivindicações populares, com os movimentos sociais, poderão participar melhor, discutir este orçamento, na sua aplicação em transporte, em habitação, em educação, em saúde, em tudo aquilo realmente que atendam as necessidades básicas da população. Você, por isso é que eu espero que você tenha confiança no PP. Vinha conosco. Vamos mudar este país. Nós vamos mudar de verdade. Vamos acabar com uma corrupção. Vamos acabar com uma safabeza. Vamos acabar com uma bandanheira. E vamos fazer deste país um país decente. Aonde a gente viva, a gente coma, a gente mora, a gente brinca, a gente estuda. Aonde a gente viva como o PP. Vinha com o PP. Um país sério e competente nasce na eleição de prefeitos sérios e competentes. No próximo dia 15 de novembro, fique com a estrela. Vote no PP. É interessante para eles, porque eles estão no poder há muito tempo e só eles têm a lucrar com isso. Mas nós sabemos também que a grande maioria quer mudar, precisa mudar esse estado de coisas. Na hora de votar, pensa na coerência do PT, o único partido político coerente desde a sua fundação. Eu sou Antônio Palocci Filho, candidato a vereador pelo PT. Eu defendo o nome do Palocci, porque além de conhecê-lo há muito tempo, eu sei da luta que ele leva pela saúde do povo dessa cidade. Sou Joana, candidato a vereadora. Eu apoio a Joana pelo que conheço da sua luta para melhorar a escola pública. Amiga companheira, faça brilhar com o seu voto a estrela do PT. Conto com o seu apoio na eleição de 15 de novembro. Inflação, corrupção, desemprego e poluição. E ninguém acredita mais em eleição. Por que você não reage? Votar o PT, o único partido que não elegeu a Saneio. Cidadão, até quando você vai acreditar em político mentiroso? Sou o doutor Belmiro Bill, número 13.660. Sou do PT. Sou músico profissional e dentista no bairro Betemi. Companheira, vamos ver o dois libertários que faço político. Vote no PT. Vote em gesto para vereador. Sou ferramenteiro, hoje estou no área do comércio. Fernando Ortiz, número 13.633. Médico na periferia de Ribeirão Preto. Escreveu e colocou em prática o projeto de saúde e nomes. Vote certo, vote PT. Sou o professor Dantas. Há 17 anos ligado à educação Ribeirão Preto. Peço seu voto. Vote no PT, o partido dos trabalhadores. Sou Divino Eugênio, servidor dos Fláduos da 5 a 27 anos. Vice-presidente da Associação dos Servidores. Vote PT. Sou José Jorge, candidato a vereador. Vice-presidente da CUT regional, comprometido com a luta da classe trabalhadora. Conheço o companheiro José Jorge da luta, dos trabalhadores, da luta pela Constituição do PT. E na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Será uma força importante do partido dos trabalhadores e uma voz de uma vez para aqueles que sempre foram massacrados pelas elites desse país. Sou Guilherme Simões Gomes, professor universitário. Deixo a universidade para disputar o voto de vereador a fim de lutar por você na Câmara Municipal. PT. A única solução de mudanças. Vote PT. Sérgio Pires Correia, 13610. Candidato a vereador. Professor Zéus, número 13631. Pela participação popular nas decisões municipais, vote PT. Vote Paulo Tupinambá. Coimbra do Parque Ribeirão Preto, candidato a vereador pelo PT. Vou lutar por asfalto, luz e esgoto junto com Tupinambá e Silvio Luiz para vice. Cidadão, você está sendo enganado mais uma vez pelos falsos políticos. Você percebeu? Sou do PT. Vote Belmiro Bill, 13660. Sou dentista e músico profissional. Proponho como candidato a vereador continuar a nossa luta pela participação popular nas questões de saúde. Contando com o seu voto de confiança, com a soma de nossas vontades e de todos os nossos esforços. Na Assembleia Legislativa, a bancada do PT tem denunciado os gastos de propaganda de Quércia. 30 bilhões de cruzados em propaganda ilegal e imoral que beneficia os seus candidatos e a ele próprio. Dia 15 de novembro, em Ribeirão Preto, vote em Paulo Tupinambá e nos vereadores do PT, que saberão fiscalizar o executivo e respeitarão o teu voto. Sou professora Nadir. Vamos juntos dar às crianças e adolescentes desta cidade a dignidade, o respeito e as condições de vida que eles merecem. Orlando Capacli, metalúrgico, líder sindical. Apoio o Orlando com gosto. Conheço-o há tempos. É de luta. Vote nele. Meu nome é José Luiz, líquido empresário e administrador de empresas. Minha luta na Câmara Municipal será por você, líquido empresário. Com Paulo Tupinambá para prefeito e Silvio Luiz de Moraes para vice. Pelo trabalhador, o menor carente e marginalizados. Com o PT. Paulo Moraes, 3680. Conto com vocês. Norival PT, com a USP e com você. Conto com o seu voto para continuar o trabalho que sempre me propus. Baseado nos princípios de dignidade, participação e justiça social. Vale aumentar o preço do transporte, vale distribuir canais de televisão e rádio, vale distribuir empregos, vale construir estradas de ferro que não tem prioridade, vale permitir que o nosso povo continue passando privações. Política poderia ser diferente. Política poderia ser feita com decência, com coerência. Para isso é importante que o povo assuma a responsabilidade de mudar esse país. Esse país pode ter outra cara, esse país pode ser diferente, esse país pode ser mais decente, esse país pode devolver ao seu povo o prazer pela vida, acreditar nas pessoas. Por isso, nós não poderemos, em hipótese alguma, aceitar o passado como ele foi. Nem tampouco admitir o presente como ele está. Nós precisamos acreditar no novo, em outra coisa, acreditar no futuro melhor. E esse futuro melhor, e esse novo, é o Partido dos Trabalhadores. O dia 15 de novembro, vote no 13, vote no PT, e vamos mudar a cara do nosso país. Um país sério e competente, nasce na eleição de prefeitos sérios e competentes. No próximo dia 15 de novembro, fique com a estrela. Vote no PT. É interessante para eles, porque eles estão no poder há muito tempo, e só eles têm a lucrar com isso. Mas nós sabemos também que a grande maioria quer mudar, precisa mudar esse estado de coisas. Na hora de votar, pensa na coerência do PT, um partido político coerente desde a sua fundação. Não foram os deputados ausentes que definiram a Constituinte. Mas o PT, sim, pela sua presença constante nos trabalhos, pela sua autoridade moral, contribuiu de forma decisiva para os novos direitos dos trabalhadores. Agora, eu noto que nas eleições para vereador, o povo não quer saber de política. Mas eu alerto o Ciberão Pretano para o seguinte fato. Da mesma forma que foi importante a Constituinte Federal, também é importante as eleições para vereador, porque a Constituinte Municipal será decidida pelos próprios vereadores. Por isso que é muito importante saber em que vereador você vai votar. Até agora, existiu uma única lei para todos os municípios. Desta vez, cada município fará sua própria lei, como se fosse uma Constituição. Por isso, os vereadores também serão constituintes. Não seja descrente. A velha e a nova república já mostraram que não servem. Aposte na força do povo. Esta é a sua oportunidade de reagir. Com Paulo Tupinambá, na prefeitura, teremos mudanças para valer. Esta não é a Constituição dos nossos sonhos. Mas ela tem avanços importantes. Para o trabalhador nos direitos sociais, para o aposentado nos direitos previdenciários. Isto foi conseguido para você pela luta do Partido dos Trabalhadores. O que esteve mais presente em todas as sessões e que obteve mais notas 10 pelos trabalhadores. Por isso, Paulo Tupinambá, prefeito, vereadores do Partido dos Trabalhadores. O único trabalhador que não tem direito à URP é o servidor público do Estado. Nós, deputados do PP, apresentamos uma emenda que foi aprovada autorizando o governo a pagá-la. Quércia pode pagar, porque a arrecadação está crescendo. Mas ele não quer. Ele despreza os serviços públicos e prefere investir em publicidade, na campanha dos seus candidatos e nas inaugurações. Por isso é que eu espero que você tenha confiança no PP. Vinha conosco. Vamos mudar esse país. Nós vamos mudar de verdade. Vamos acabar com uma corrupção. Vamos acabar com uma safadeza. Vamos acabar com uma bandanheira. E vamos fazer desse país um país decente. Onde a gente viva, a gente coma, a gente mora, a gente brinca, a gente estuda. Onde a gente viva com o gente. Venha com o PT.